Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês aqui para mais um vídeo aqui no canal Indústria da Saúde Brasil em Nutrição, Alimentos e Cia. Hoje nós vamos falar sobre pedras nos rins e principalmente o oxalato de cálcio, que é cerca de 80% das pedras nos rins que as pessoas têm hoje em dia. E a gente sabe que pedra nos rins é uma coisa muito complicada, dói bastante. As pessoas têm que ir para o pronto-socorro, ser medicada por causa que isso daí é complicado. E para tirar a pedra também não é fácil assim, pelo menos usando a medicina tradicional que a gente tem. Mas você pode, por exemplo, evitar e você pode usar alguns medicamentos auxiliares, digamos que plantas medicinais, por exemplo, ou minerais que vai te auxiliar bastante na questão de pedras nos rins, falando do oxalato de cálcio principalmente, tá? Pois é, talvez você não saiba, mas os dois alimentos, digamos, alimentos que mais contém oxalato são a cerveja e a soja. Agora, a cerveja é mais complicada, porque tem muita gente que toma muita cerveja. Existem pessoas que tomam muita, mas muita cerveja mesmo, além da pessoa crescer o abdômen, crescer a barriga, engordar aqui na parte abdominal, essa pessoa tem mais riscos ainda de ter pedras nos rins. Na verdade, ela está tomando ali junto com a cerveja água, mas isso não resolve o problema porque o oxalato está na cerveja, tá? Agora, soja, muitas pessoas não usam soja frequentemente. Agora, existem outros alimentos também que são ricos em oxalato. Esses alimentos, quando você come, você ingere o oxalato, esse oxalato, ele se junta ao cálcio e você pode ter a formação de pedras nos rins, que é o oxalato de cálcio que eu acabei de falar pra vocês. Agora, o procedimento é o seguinte, você precisa ingerir bastante água, o seu corpo precisa de água, os seus rins precisam de água pra filtrar o sangue, né? Você chega a filtrar cerca de 150 litros de sangue por dia que passa aí nos seus rins. Então, é algo, é um trabalho bem árduo para os seus rins. Duas artimanhas muito interessantes que você tem que passar a adotar. A nossa alimentação, a sua alimentação, provavelmente ela deve estar pobre em magnésio. A maioria das pessoas não ingere a quantidade de magnésio necessária no dia. E o magnésio, ele é um mineral que ajuda bastante na questão de pedra nos rins. Outro detalhe, dependendo do seu tipo de alimentação, se você usa muito açúcar, muita frutose, muitos alimentos processados, muita proteína, essa coisa toda, você precisa aumentar a sua ingestão de potássio. E a gente precisa cerca de 4,7 gramas de potássio por dia. Praticamente ninguém consegue chegar a esse número, 4,7. E se você usa esses produtos que eu acabei de falar, você precisa de mais potássio ainda. Então você precisa aumentar a sua ingestão de potássio. Um dos alimentos mais ricos em potássio no mundo é a folha da beterraba. Mas geralmente todos os legumes e verduras, eles são bem ricos em potássio. E é muito interessante você estar usando isso para você prevenir, para ajudar você a eliminar as pedras nos rins. Existem alguns profissionais da fitoterapia que indicam o chá de salsa. Essa salsinha que você tem aí no seu quintal, para você eliminar pedras nos rins. O magnésio também, como eu já falei, ele vai trabalhar nisso. E existe uma planta medicinal chamada quebra-pedra. Olha o nome da planta, quebra-pedra. Porque ele ajuda a fazer com que você elimine os cálculos renais. Então essas foram as dicas para você hoje. Você deve melhorar a sua alimentação, ingerir menos alimentos que contêm oxalatos. E você pode usar todas essas plantas que eu acabei de falar para você, para você eliminar as pedras nos rins. Plantas medicinais, terapias alternativas, terapias usando métodos naturais. Você pode aprender, você pode ter esse conhecimento, você pode fazer um curso de naturopatia. É um curso de extensão acadêmica em naturopatia. No final de dois anos desse curso, você será um profissional, terapeuta, naturopata, podendo atuar na área da saúde natural, tendo a sua própria clínica, o seu próprio estabelecimento de produtos naturais, atender clientes, pacientes. Ou seja, você vai ajudar as pessoas a melhorar as suas condições de saúde usando métodos naturais. Nada de produtos químicos lá da farmácia. Você terá os conhecimentos suficientes para você atender os seus clientes, pacientes. E para você que já está na área da saúde, você que é médico, você que é fisioterapeuta, você que é biomédico, enfermeiro, você pode fazer um curso de doutorado em naturopatia. Isso mesmo, doutorado em naturopatia, com certeza você vai enriquecer o seu currículo acadêmico e também trabalhar usando métodos naturais para os seus clientes, pacientes. Esse curso também é para você que já é formado na área das terapias naturais, quem sabe naturopatia, terapia ortomolecular e tantas outras terapias alternativas. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar o seu curso de naturopatia ou quem sabe aí o seu doutorado em naturopatia. O curso é totalmente online, você vai fazer aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone, e no final de dois anos você vai ter o seu certificado emitido por uma faculdade, e com o aval do MEC. O certificado de doutorado em naturopatia é emitido por uma escola americana. Esse certificado é de cunho de titulação, doutorado. Você vai ter o título, a titulação de doutor em naturopatia.